Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 75 de X-Premium 11. Com a Kiko Boeing 737 Max 8, Kalef 7 Spiritual, trafazam um pouco de Florianópolis com destino a São Paulo Aeroporto de Congonhas. Pra começar bem, já vou apastecer comida no avião, pra ter comida não as vagas, comida não, porque as companhias aéreas que hoje em dia não servem mais comida no avião em pontos curtos. Só a bebida que a gente serve. Então, Kako, é que a gente serve pra onde que é o Fonco, então. É o Fonco! 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 P konkur Zoin Revocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, veja você breve, tenha um bom vôo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 400 300 200 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 150 Bem-vindos ao nosso descido. Por medidas de segurança permaneçam sentados com cintos afivelados até que os finais do aeroporto, os que se destinam a esta cidade, deverão desembarcar com seus defentes. A orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao Taguão do Aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com o agente virtual. Esperamos, revilou em breve. Tenho... Isso, não é. Agradecemos a preferência. 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 Vamos lá. E isso, galera, chegamos. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos!